Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor, esteja convosco. Ele está a meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Messias. Eles perguntaram. Quem és, então? Tu és Elias? João respondeu. Não sou. Eles perguntaram. És o profeta? Ele respondeu. Não. Perguntaram, então. Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou. Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Elias. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram. Por que, então, andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu. Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os confins do Universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantemos juntos. Os confins do Universo contemplaram a salvação do nosso Deus. As vozes, os confins. Os confins do Universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de celebrar, e ainda estamos no tempo do Natal, o Natal do Senhor. E, civilmente, começamos um novo ano. Ontem foi o primeiro dia do ano, e eu queria dizer para você, feliz ano novo. Diga para quem está do seu lado também, feliz ano novo. Diga para o padre, padre, feliz ano novo. Deus abençoe o seu ano novo, padre. E o padre deseja que o seu ano seja muito abençoado também. Que Deus abençoe o seu ano novo, que seja um ano de bênçãos na sua vida. E hoje, meus amados, minhas amadas, o Senhor nos coloca nessa liturgia algumas realidades importantes que nós precisamos adentrar na reflexão, na partilha da palavra, na homilia, nesse momento. Primeiro, nós precisamos entender que existia um ambiente em Israel, especialmente naquela região da Judéia, em Jerusalém, que desde daquele momento em que aqueles magos que vieram daquela região, dizendo que haviam recebido de Deus um sinal que era uma estrela de que havia nascido o rei de Israel, o Salvador, o Messias. Herodes mandou matar os meninos, vocês estão recordando, não é? De tudo isso que a gente viveu, escutou nesses dias. Ficava no ar essa curiosidade onde está o Messias? Por que que ele ainda não se manifestou? E quando os judeus começaram a perceber a autoridade da pregação de João Batista, e que João Batista estava batizando aqueles que ao ouvirem a pregação aceitavam o batismo, se convertiam, eles mandaram até João Batista os sacerdotes e os levitas com essa pergunta. Afinal, é você o Messias que nós estamos esperando? Os judeus nos mandaram, os nossos chefes, os nossos líderes, nos mandaram até aqui, João, para saber se você é o Messias. E o interessante é nós percebermos que João sabe quem ele é, ele tem a identidade, ele sabe que ele veio para preparar o caminho do Senhor, mas para que a resposta fosse dada aos judeus, que mandaram os levitas e os sacerdotes perguntarem a João se ele era o Messias, ele cita o profeta Isaías, manda dizer para eles que eu não sou o Messias, que eu não sou nenhum dos profetas, manda dizer para eles que eu sou a voz daquele que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. João manda dizer aos judeus, eu não sou o Messias, mas ele já está no meio de nós, eu sou aquele que estou preparando o caminho, eu sou aquele que estou trabalhando para que ele se manifeste, e ele vai dizer, eu batizo com água, nós escutamos, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim, eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias, aquele que virá é maior do que eu, eu não tenho nem dignidade de desatar as sandálias dele, eu estou batizando com água, mas vai vir alguém que já está no meio de nós, virá e se manifestará e todos o verão testemunhando, fazendo os milagres, mas vocês não conhecem, e a grande tragédia que acontece é que eles não o conhecem mesmo, não o reconhecem mesmo, depois que ele se manifesta, depois que ele prega, vale a pena a gente recordar, quando Jesus vai a Nazaré, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré, quando Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum e Jesus começa a falar, todos se admiram com a autoridade com que ele falava, e aí ele expulsa demônios, ele perdoa pecados, mas eles não conseguem reconhecer que ele é o Messias, que ele é o Senhor, que ele é o Filho de Deus, e hoje, nesse tempo do Natal, onde a gente ainda contempla, aqui no altar tem uma manjedourazinha, com um menino, com a roupinha muito bonitinha, que é o menino Deus, eles não conseguem reconhecer a divindade de Jesus, no entanto que quando descem aquele homem pelo teto lá na casa de Jesus, na casa de Pedro, onde Jesus ficava, e que Jesus olha para aquele paralítico e fala, os teus pecados estão perdoados, eles começam a dizer, mas é só Deus que pode perdoar pecados, quem é esse homem, o que ele está achando que ele é? aí Jesus diz, olha, para vocês verem que o filho do homem tem poder de perdoar os pecados, eu digo a esse paralítico, levanta, toma tua cama, tua maca e vai embora, e diante deles, o milagre acontece, eles não conseguem experimentar o mistério, aquilo que eles tinham estudado, aquilo que eles tinham conhecimento da palavra, João está tentando lembrá-los, já prepará-los, olha, avise para os que mandaram vocês aqui, que eu sou a voz do que clama no deserto, eu preparo o caminho, mas ele já está, eu batizo com água, mas aquele que vocês não conhecem, ele já está no meio de nós, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele deixa claro, mas a primeira leitura dessa santa missa, nos mostra São João, aqui nós já podemos entender que João escreve essa primeira leitura, essa carta de João, a primeira, e junto ali depois ele vai fazer a experiência também do livro do Apocalipse, lá já pelos anos 90, depois de Cristo, Cristo morreu no ano 33, João está escrevendo isto aqui nos anos 90, já revelando que naquela época existia no meio da comunidade cristã uma heresia chamada gnosticismo, e João escreve exatamente para alertar os cristãos do primeiro século dessa heresia que do meio deles estava surgindo uma seita que não proclamava Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, ele vai dizer, quem é mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo, que nega que Jesus é o Filho de Deus, o anticristo é aquele que nega o Filho e o Pai e João está dizendo ele é mentiroso ele faz esse alerta para que hoje também nós estejamos atentos que eu e você nós que estamos aqui você que está acompanhando de casa os mentirosos sempre aparecerão no meio de nós os mentirosos também estarão do lado de fora porque existe um trabalho do nosso inimigo do anticristo entenda anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo contra a divindade de Cristo contra a verdade de Cristo nós vamos sempre enfrentar na nossa caminhada realidades que quererão roubar de nós o direito da fé em Jesus Cristo Jesus é o filho de Deus Jesus é o filho do homem ontem nós celebrávamos a santa mãe de Deus o anticristo é aquele que se posiciona contra a divindade de Cristo e me entenda e comece a olhar a ampliar a sua visão sobre a realidade que nós vivemos seja ela comunitária eclesialmente mas amplie também a sua visão lá para fora tudo aquilo que está contra Cristo isso significa negá-lo como pessoa mas as vezes você vai ouvir pessoas dizendo não negando Jesus diretamente como a pessoa divina mas você vai ouvir pessoas que vão trabalhar contra a palavra revelada e vão dizer não é bem assim não vão dar suas interpretações mirabolantes racionais contaminadas de ideologias para tentar nos desviar do caminho do Senhor uma outra forma de se manifestar o anticristo no meio de nós ou lá fora negando o magistério da igreja vou dar um exemplo simples tá a pessoa vai no confessionário e ela diz padre eu pequei eu fiz isso aqui e aí o padre diz não não é pecado não pode ir embora tranquilo nem precisa vir aqui por conta disso não é pecado não aí se você é um fiel católico que não é preguiçoso que lê o catecismo aí você vai ter curiosidade de ir lá no catecismo e procurar no catecismo para saber será que isso é pecado ou não é e vai estar lá no catecismo dizendo o que é você vai ficar com a palavra de quem só que como preguiçosos que nós somos de leitura a gente vai ah não é muito mais fácil não ser né então não precisa ou vai ali dando seguir a ideia do anticristo não é somente negar a pessoa dele mas é negar a sua palavra é negar a revelação é negar o ensinamento do magistério da igreja vocês estão lembrados do que o anjo falou para Maria pega aí se você tiver a bíblia é bom refrescar a memória foi agora que nós acabamos de ler isso mas não tem problema não Lucas capítulo 1 versículo 30 o anjo então disse não tenhas medo Maria encontraste graça junto de Deus conceberás e darás a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus ele será grande será chamado filho do Deus Altíssimo ele é filho de Deus ele é divino e o que que o gnosticismo dizia gente depois a gente continua dizia dizia que existiam dois deuses um deus mau o demiurgo que vinha e é o deus do antigo testamento era a ideia deles o deus do antigo testamento é o deus mau o deus bom manda um enviado e esse enviado é jesus só que ele não recebe um corpo é só uma aparência de corpo então eles vão negando a divindade de jesus e aí eles chegam ao ponto de dizer não é mentira jesus não morreu crucificado aquilo lá não é o corpo e aí uma confusão e ainda por cima acreditavam na reencarnação para a redenção não vou ficar falando heresia gastar tempo não mas só para você entender só que o que a sagrada escritura está dizendo o evangelho de lucas que jesus é o filho de deus e o senhor deus lhe dará um trono de davi seu pai versículo 33 ele reinará para sempre sob a descendência de jacó o seu reino não terá fim maria então perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço o homem o anjo respondeu o espírito santo descerá sobre ti e o poder do altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso aquele que vai nascer será chamado filho de deus é do anticristo todo aquele joão está dizendo que nega que jesus é o filho de deus que ele é o cristo maria foi a primeira que revelou foi revelado a ela o mistério da trindade o pai o filho e o espírito santo ela recebe essa preciosa revelação e nós precisamos entender exatamente isso que nesse anúncio já é revelada a maria o deus único mas não um deus sozinho um deus que é comunhão de amor um deus que é presença de amor um deus que ama o filho e o amor pelo filho é infinito que é o espírito santo um deus que ama a humanidade e que envia o seu filho e junto com ele a potência do seu amor que é o espírito santo e são basílio que nós celebramos hoje juntamente com são gregório nazianzeno são dois arautos dois padres da igreja que foram bispos que trabalharam arduamente no concílio de constantinopla exatamente para defender o dogma da santíssima trindade e esses homens se consumiram lá no ano 381 e o testemunho deles e a fé deles foi profundamente importante naquele momento da igreja aonde uma outra heresia assolava a vida da igreja para que a igreja ali a partir daquele concílio definisse pela fé a trindade de amor diga para quem está do seu lado se você acha que a nossa igreja vive vive flutuando por aí com o pensamento desse mundo com as atitudes desse mundo dá uma boa notícia para esse irmão diga pode acreditar na palavra da igreja porque a palavra da igreja ela foi edificada nesses milênios na segurança da escritura da tradição trazendo até nós um magistério seguro para que hoje nós tenhamos a coragem de dizer eu acredito na santa igreja católica eu acredito na santa igreja católica e eu preciso dizer para você que é muito importante nós entendermos aquilo que hoje a palavra de Deus está nos falando porque o anticristo o nosso inimigo quer nos desviar da verdade o nosso inimigo quer que nós abandonemos a verdade que nós abandonemos a Jesus Cristo e o anticristo tem usado o espírito do anticristo tem usado das mídias das produções cinematográficas tem usado de novelas para confundir e desviar o povo de Deus da verdade e nós não podemos mais ficar contra Jesus Cristo e a favor do anticristo nós temos que tomar uma posição muito determinada o anticristo tem usado das universidades para fazer lavagem cerebral eu estou vendo que tem muitos jovens nessa missa quantos jovens piedosos entraram nas nossas universidades e perderam a fé porque lavagem cerebral eles adoram falar mal da igreja e mal de Jesus Cristo porque eles sabem que as portas do inferno não prevalecerão contra ela porém nós não podemos ceder nós não podemos ceder a pressão do anticristo as ideologias muito racionais muito envolventes e que muitas mentes dentro da nossa própria igreja tem aceitado essas ideologias e tem vivido um esfriamento o anticristo tem usado de literaturas o anticristo tem usado de organizações poderosas e aqui eu poderia elencar cada uma delas para destruir a santa igreja e para nos fazer afastar daquele que nos trouxe a salvação e olha quantas pessoas tem se perdido porque tem acreditado mais nos homens do que em Deus mas em ideias que vão passar as ideologias estude um pouco você vai ver elas tem um fim mas a santa igreja a sagrada doutrina a palavra de Jesus Cristo é eterna aleluia e ela não passará ela não passará nós precisamos compreender aquilo que hoje João testemunha o batista ele é o messias e nós precisamos entender aquilo que João evangelista vai dizer e eu queria que você olhasse para dentro de você e entendesse aquilo que João está dizendo permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós permanecereis com o filho e com o pai e esta é a promessa que ele fez qual é a promessa que ele fez para aqueles que permanecem a vida eterna meu Deus e aqueles que não estão permanecendo que estão cedendo as ideologias João está dizendo é a palavra de Deus não é a palavra minha e esta é a promessa que ele nos fez aqueles que permanecem a vida eterna escrevo isto a respeito dos que vos procuram desencaminhar meus irmãos entenda que a voz de Cristo para nós é a palavra de Deus e é a doutrina da igreja a voz de Cristo está implícita e gritando na vida dos santos da igreja a voz de Cristo está acessível a nós mas o que nós temos escolhido escutar nós precisamos entender dá uma olhadinha para quem está do seu lado diga é nós diga para quem está do outro lado é nós nós precisamos entender que pela graça do santo batismo nós recebemos o perdão do pecado original ele foi apagado pela graça do santo batismo nós recebemos os dons do Espírito Santo pela graça do santo batismo nós recebemos a fé a esperança e a caridade as virtudes teologais pela graça do santo batismo na nossa alma cristã existe a vida de Deus a vida eterna a inabitação da Santíssima Trindade e nós temos dentro de nós nós temos no nosso coração nós temos na nossa vida a graça de saber discernir o que é certo do que é errado mas sabe porque nós não discernimos mais porque nós não mais escutamos a Deus nós não mais oramos e nós não mais penitenciamos nossa vida é muito agitada a gente perdeu a comunhão o contato a disciplina a determinação aquele relacionamento de intimidade de amor de afeto de escuta de fazer como João Evangelista reclinar a cabeça no peito do Senhor para escutar e quando a gente não escuta a gente é seduzido a nossa mente é amortecida se você gosta de estudar eu vou indicar um livro para você ler chama Ponerologia o estudo do mal no poder esse livro foi escrito por um grupo de estudantes lá da terra do Papa João Paulo II da Polônia na época do comunismo que dominava eles tiveram um professor que era muito inferior a todos os outros professores e esse professor que dava aula lá entrou na mente deles e começou a mudar os conceitos deles e eles se retiraram para fazer uma purificação na montanha e eles começaram a fazer um estudo estudo se você quer conhecer para você ver o poder dessa influência ideológica na mente e é científico eu li o trem é bruto por esse motivo meus irmãos nós precisamos entender que a fé vai nos levar a perceber pela intimidade pela comunhão com Deus pelo acesso a palavra pelo desejo de conhecer a doutrina da igreja por ter contato com a vida dos santos nós vamos conseguir discernir o que é voz de Cristo e o que não é voz de Cristo existe um santo chamado anotei até o nome dele aqui chamado São Clemente Hofbauer ele era um padeiro antes dele entrar para realidade eclesial e um dia ele foi ouvir um ilustre professor que estava dando uma aula e ele imediatamente percebeu que aquilo era uma doutrina estranha e aquele professor era um professor de teologia e ensinava as realidades sagradas e ele se levantou e ele disse o que você está ensinando não é católico não é doutrina católica um padeiro depois foi constatado que aquele professor estava vivendo numa seita escondido ele é e olha deixa eu dizer para você aquele padeiro não tinha estudado antropologia não tinha estudado sociologia não tinha estudado filosofia não tinha estudado teologia aquele padeiro era um padeiro que era amigo de Jesus e aquele ilustre professor era um jansenista uma outra heresia estava ensinando gente se você for ler a história de Santa Joana d'Arc ela era analfabeta e diante do tribunal da inquisição nenhum teólogo e nem aquele mau bispo que estava lá naquele julgamento conseguiu superar a sabedoria de uma analfabeta que falava de realidades teológicas espirituais e divinas porque era orientada por Deus ela era amiga de Deus meus queridos Santa Catarina de Sena era outra analfabeta aprendeu a ler depois para escrever umas cartinhas aquela mulher era conselheira de doutores cardeais bispos e fez o Papa voltar de avinhão porque a igreja estava em ruínas e Roma por causa dessa divisão o Papa tinha deixado Roma e morava uma analfabeta que era amiga de Jesus quanto a vós mesmos a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco a unção permaneceu na vida desse nosso irmão padeiro a unção permaneceu na vida de Joana Dark a unção permaneceu na vida de Catarina de Sena eu podia elencar aqui um monte de santo que quando a gente vai ler os escritos deles que nunca sentaram para escutar um catedrático de teologia mas sabe mais teologia do que eles que fica elucubrando um monte de história e de ideia maluca na cabeça querendo confundir o povo Jesus vai dizer a unção permanece convosco e não tem necessidade que alguém vos ensine a unção vos ensina e eu não estou contra a gente aprender a entrar na universidade não é nada disso mas entra permanecendo fiel a Jesus Cristo amando a ele acima de todas as coisas adorando buscando intimidade conhecimento da palavra a unção vos ensina tudo e ela é verdadeira ela não é mentirosa por isso conforme a unção de Jesus que Jesus vos ensinou permanecei nele então agora filhinhos permanecei nele e assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos envergonhos vergonhosamente afastados dele quando a sua vinda acontecer lembra o que João diz lá em cima quem permanecer receberá a vida eterna para concluir fica de pé eu anotei aqui na minha colinha três dons quem aqui é batizado está no cem está na sua vida e eu peguei algumas frases do Papa Francisco sobre o dom da sabedoria Padre Anderson o Papa Francisco diz assim a sabedoria é a graça de poder ver as coisas com os olhos de Deus é simplesmente isso é ver o mundo as situações as conjunturas os problemas tudo com os olhos de Deus quem é batizado então é uma boa notícia a sabedoria está aí dentro de você se vira ciência Papa Francisco vai dizer a ciência que vem do Espírito Santo nos leva a entender através da criação a grandeza e o amor de Deus e a sua relação profunda com cada criatura tem uma boa notícia para você a ciência está dentro de você se vira pedala Robinho entendimento é a capacidade suscitada no cristão de ir além do aspecto externo da realidade e pescrutar as profundezas do pensamento de Deus e do seu plano de salvação você é batizado? então está aí no ser se vira conselho último dom que eu queria a partir da unção que João está dizendo que está em nós que nós não precisamos nos preocupar que vai nos revelar e vai nos fazer permanecer é o próprio Deus com seu espírito a iluminar o nosso coração de forma a nos fazer compreender o modo correto de falar e de nos comportarmos e o modo correto do caminho que nós devemos seguir agora você vai segurar na mão de quem está do seu lado vai dizer se é batizado se vira se vira agora é com você está aí balança a mão dele está aí a unção está aí está no seu coração mas sabe porque muitas vezes essa unção não se manifesta pergunta para ele você reza? reza todo dia? gasta um tempinho com Deus? você busca a leitura da palavra? porque não pensa que é mágica nós recebemos no batismo agora eu sou sábio eu sou entendido inteligente você é um cientista de Deus conselho não Deus age faz tornar-se ato aquilo que ele colocou em nós em potência quando nós o buscamos com um coração sincero meus irmãos minhas irmãs não quero assustar vocês mas quanto mais se aproximar a segunda vinda de Jesus mais o demônio vai trabalhar para nos afastar da salvação então levanta a mão do seu irmão que você segurou aí lá no alto e peça aquele que dá a sabedoria peça aquele que dá a ciência o entendimento e o conselho o Espírito Santo a unção que cresça dentro de você agora fala para Deus eu quero que cresça eu não quero me desviar eu não quero eu não quero aceitar aquilo que não é a verdade eu quero rejeitar se eu for para a universidade começarem a falar a lorota da história da igreja falarem mal da igreja de Jesus Cristo eu vou rejeitar no meu coração eu não vou aderir aquela ideia maligna fala agora para Deus se eu tiver se eu for colocado em situações eu preciso Deus eu preciso dessa unção que me leva a entender a compreender eu preciso faz com que a sabedoria o entendimento a ciência o conselho me guie no bom caminho assim como guiou São Gregório assim como guiou a vida de São Basílio assim como a igreja alcançou tantos corações naqueles primeiros séculos conquistou tantas almas eu não quero me perder eu não quero me desviar da verdade fala para Deus agora que essa palavra de João na primeira leitura aconteça em mim a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco diga eu quero eu quero que essa unção se torne ato na minha vida ato dos dons manifestados em mim que me fazem capazes de renunciar ao mal renunciar aquilo que não é agradável a Deus renunciar a mentira as ideologias a tudo aquilo que é estragado que me faz desligar a televisão diante de uma novela que vai totalmente contrária aos meus valores eu quero eu quero essa coragem essa força essa sabedoria de dizer não quando eu escuto uma canção que é totalmente contrária ao princípio aos princípios evangélicos o princípio da pureza o princípio da obediência a Deus o princípio que eu preciso absorver Espírito Santo trabalha na minha vida para que essa unção se torne realidade em mim se torne concreta em mim e se você ora no Espírito ora por um instante no Espírito para que esse Espírito que nós acabamos de clamar possa fazer redespertar em você essa unção essa unção que você precisa essa unção que você possui essa unção que Deus quer derramar porque Deus não quer te perder Deus não quer te perder Deus não quer te perder Deus não quer que você se perca nas mentiras de Satanás nas mentiras desse mundo Deus não quer te perder faz Senhor faz Senhor faz Senhor na vida desse irmão faz Senhor Na vida dessa irmã Faz Senhor, eu te peço, faz Opera, realiza Gera Aquilo que é o seu projeto Aquilo que é a sua vontade Diga comigo Deus Obrigado pelo seu Espírito Obrigado pelo seu Espírito Que me habita desde o meu batismo E eu quero Senhor Junto com esse meu irmão Experimentar Toda unção Que me dará meios e forças Para rejeitar a mentira de Satanás As seduções do anticristo E para que eu permaneça E permanecendo Eu ganhe a vida eterna Balança a mão do seu irmão E diga aquele que permanecer Diga para ele, aleluia Aquele que permanecer Balança a mão do irmão Aleluia Esse terá a vida eterna Essa terá a vida eterna E aí eu vou brincar de novo com você Mas com a brincadeira séria É nós lá no céu Meu irmão Meu irmão Na vida eterna Porque nós permaneceremos Com o auxílio e a graça Do Divino Espírito Santo Pode aplaudir o Espírito Santo A unção de Deus Que está sobre nós Glória a Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Eu me chamo aparecida Das graças Jacob Deus fez um milagre Me curou de um câncer Na tireoide Foi na adoração Em 2017 No Osana Brasil E eu falei para o Senhor Assim como o Senhor Curou o cego E o paralítico Senhor eu quero ser curado E a graça Veio a mim Essa irmã está aí Aparecida Para dar glória a Deus Me entregaram esse Testemunho Está ali Aparecida Está aqui na frente Vamos aplaudir A unção permanece Deus está vivo No meio de nós Ele é o Senhor Louvado seja Deus Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play